Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG. Leandro, dois cartões black na mesa, um na cor verde e o outro na cor azul, por quê? É dois black que você tem? Negativo. Inovação. BTG Black. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Gente, eu estou com dois cartões black aqui do BTG. Este é o cartão tradicional, o meu cartão normal. E esse é o cartão verde que acabou de chegar aqui agora para mim, eu escolhi essa cor. Mas por que dois cartões black? Porque o BTG inova mais uma vez e traz aí para você a possibilidade de você ter um cartão black como esse ou como esse e pedir uma segunda via como espelho do cartão titular, ou seja, você pode ter dois cartões black do BTG, logicamente que é os mesmos limites. No entanto, se você perder este cartão, por exemplo, você pode usar este cartão aqui, que é o mesmo que esse. Os números são diferentes, no entanto, é o mesmo cartão de crédito. Então, se você, por exemplo, perdeu, foi roubado este cartão, ao invés de você pedir uma outra via para o BTG, você tem este cartão aqui. Você vai cancelar este cartão e ficar com este já ativo. Então, você deixa este cartão ativo também para você ter nas suas mãos os dois cartões. Um fica em casa, o outro na carteira, perdeu o cartão, tem este aqui para poder usar e não ter aquele desespero de demorar sete, dez dias para chegar o cartão em casa. Então, eu escolhi este verde. Achei bonito, viu? Eu achei ele bonitão este cartão aqui, este verdinho aqui, este designer aqui. Parece que ele é diferente, o material do plástico, mas é só a impressão, é a mesma coisa. Atrás também, as informações são quase idênticas. O que muda, eu vou mostrar para vocês, é que neste cartão azul, o número do cartão está em cima, o código de segurança embaixo, a validade, né? E escrito black em cima, neste daqui, é diferente um pouquinho, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Vamos entender um pouquinho sobre estes cartões black do BTG, como que funciona e como que eu peço uma via espelho do meu cartão. Veja, apenas para que você saiba, existe a versão gold do BTG sem anuidade, a versão platinum e a versão black, tá? E o modular, no caso, você pode modular aí os benefícios que você quer para o seu cartão black, tá? Nós vamos focar apenas neste cartão, o black modular, tá ok? Então, por exemplo, você vai investir aqui, por exemplo, 30 mil reais no BTG para ter anuidade zero, e você pode modular os benefícios que você quer, né? Por exemplo, eu quero o IOF reduzido, você vai lá e adiciona. Eu quero o Salavip, você vai lá e adiciona. Eu quero serviços para a minha conta corrente e tal, você vai lá e modula, né? Da forma que você quer, junto ao modular do BTG, ok? Então, vamos lá. A opção do black sem grandes benefícios, tá? Apenas o black básico, você teria 30 reais mensalidade. O black básico com mais 1% de investback, né? Você teria aí 50 reais mensalidade. O black base mais programa de pontos com conversão de 2,2 pontos a cada dólar gasto, então a anuidade é 80 reais. O black base mais investe mais, mais IOF, 70 reais. O black base mais investe mais, mais lounge key, 4 acessos, 70 reais. O black base mais investe mais, mais lounge key, mais IOF, 90 reais. A mensalidade, tá? O black base mais programa de pontos mais lounge key, 100 reais a mensalidade. O black base mais programa de pontos mais IOF reduzido, 100 reais. O black base mais programa de pontos mais lounge key mais IOF reduzido, 120 reais. O black base mais IOF reduzido, 50 reais. O black base mais lounge key, 50 reais. E o black base mais lounge key mais IOF reduzido, 70 reais. Então você teria essas anuidades para ficar dentro do programa modular, no caso do black, tá? No caso do Platinum, que não é o nosso conceito aqui, mas o Platinum tem essas informações e o gold também. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo do black modular, veja. O BTG mais black é o primeiro cartão modular do mercado. É o cartão para quem gosta de viajar, para quem quer investir e para quem deseja recompensas e experiências únicas. Você escolhe. Pode ter tudo ou só o que faz sentido para você. Ah, e se você já tem a partir de 40 mil reais investidos com a gente, você pode ter isenção de mensalidade. Cartão BTG mais black modular, parecido só com você. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. O programa de pontos do BTG, você tem a opção do cashback, que é 1% de investimento mais ao BTG Pactual. Ou você pode trocar o cashback, escolher, não quero cashback, quero ganhar pontos. Então, a cada 1 dólar, 2,2 pontos. E você pode transferir esses pontos do BTG para Livelo ou para Esfera. Então, Esfera Santander ou o Livelo. A técnica do IOF especial é bem interessante. Dá uma olhadinha aqui para você ver. Com essa moeda, esse benefício, cobrimos a diferença do custo entre trocar o dinheiro em casas de câmbio e usar o cartão de crédito no exterior. Ao usar o seu cartão BTG Pactual na viagem, você recebe o valor de volta de 5,28% das compras na fatura. Assim, sua compra internacional tem o mesmo valor que você pagaria usando dinheiro em espécie. Então, assim, compra dólar em dinheiro em espécie, em uma compra internacional de 10 mil, você pagaria 1,1% de IOF, o que resulta em um total de 10.110. Compra com cartão de crédito comum, você teria aí, por exemplo, o IOF de 6,38. Neste caso, o valor total da compra seria de 10.638. Com o IOF especial do BTG Pactual Black, a sua despesa também será de 10.638. Porém, o BTG te devolve 528, 5,28%, o que iguala o valor pago em dinheiro em espécie. Então, é bem interessante o IOF especial do seu cartão do BTG. Muito interessante mesmo. Aí, aqui no lounge aqui, tem quatro acessos ao lounge aqui, caso você escolha esses benefícios. Se você escolher o total de benefícios, então você vai pagar o valor máximo da anuidade que eu mostrei para vocês aqui. Então, um exemplo para você entender sobre a isenção da anuidade do BTG. Se você investir 50 mil reais, por exemplo, você isenta a anuidade do cartão Black. Se você escolher o BTG, por exemplo, modular com cashback de 1%, então você investe 50 mil, isenta a anuidade do Black e não tem anuidade. Porque o investimento cobre essa anuidade. Se você gasta 5 mil por mês, também não paga a anuidade do cartão Black. Então, neste conceito, ele está dentro do que o mercado está hoje, que é isentando com 50 mil reais e também com gastos mensais de 5 mil. Para você pedir o cartão espelho, você vai entrar no aplicativo, cartões, pedir o cartão logo abaixo, vai mostrar para você a opção de solicitar mais um cartão. Aparece mais um cartão. E aí você pode solicitar. Além de poder solicitar cartões adicionais também, escolher a cor para você e o seu adicional. Bem legal mesmo. O cartão participa das principais carteiras digitais também. Tem aí a tecnologia Contacless por aproximação. E o limite é atribuído pelo BTG. Não está envolvido com investimento, como acontece com alguns bancos, que o limite é atrelado a investimentos. O limite é o próprio BTG que libera para você. Então, está aí para vocês essa novidade do BTG, que você pode ter os dois cartões espelhos, o cartão espelho e também isenção da unidade por gastos ou investimento com o BTG+. Transferir os pontos para a esfera Olivello, 2,2 pontos, ou ainda fazer com que o cartão te dê cashback de 1%. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, do BTG aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Renta Renda. Vamos para os abraços, então. Denilson Marrique, um grande abraço. Wesley Rodrigues, um grande abraço. Alessandro Torres, um grande abraço. Jean Henrique, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho